Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer o último penteado com seda de 2016. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu dei aqui pra vocês de penteado, das minhas conquistas. E hoje o penteado é especialmente pras festas de final de ano, é um penteado mais glamuroso, mais elaborado, mas é muito fácil de fazer, muito simples de fazer. E gente, final de ano, formatura, Natal, Réveillon, então eu acho que vocês vão ter muitas oportunidades aí pra reproduzir esse penteado. Ele é ótimo pra usar com brincão, com decote, ele fica lindo assim com uma maquiagem mais glamurosa. E eu acho que vocês vão tirar de letra, porque ele é muito fácil de fazer. A linha que eu usei hoje de seda pra fazer esse penteado foi a Anti-Noss, até eu vim combinandinho, olha, toda de rosa, toda mocinha pra fazer esse penteado pra vocês. E ele é o Hidratação Anti-Noss. Esse creme eu acho perfeito pra fazer penteado com cabelo seco, porque ele é muito leve, ele hidrata, ele realmente assim, não pesa no fio. Então se vocês quiserem aí um creme pra pentear, pra usar em penteados, pra auxiliar no combate ao frizz, assim, pra modelar mesmo o cabelo, eu indico muito o Anti-Noss. Então bora lá assistir pra aprender a fazer esse penteado aqui, super final de ano, vem comigo! Eu vou começar aplicando o creme em toda a extensão do meu cabelo, desde a raiz às pontas, pra tirar um pouco o frizz, e pra ajudar a modelar o penteado. É bem simples, você espalha o creme, já que o cabelo vai ficar preso, não precisa ser muito certinho, e você espalha o creme em todo o cabelo. Gente, lembrando que esse creme é liberado pra low pull, então aí quem faz a rotina low pull pode usar sem medo. Eu vou puxar essa mechinha lateral pra ela ficar solta, mas depois vocês vão ver que eu mudo de ideia e prendo todo o cabelo, mas você pode optar em deixar um cachinho solto de um lado, aí vai do seu gosto mesmo. Eu vou separar essa parte da frente, que é a minha franja, eu vou prender com uma piranha pra facilitar todo o processo, e depois a gente volta pra arrumar essa parte. Eu vou puxar o meu cabelo todo pra um lado só, e vou prender com uma xuxinha bem solta, bem fininha, pra não ficar aparecendo, e eu prendo atrás da orelha. Vou aplicar um pouco mais de creme nessa parte que eu fiz o rabo de cavalo baixo, pra ajudar a definir melhor os cachos, e vou fazer dedo liso em algumas mechas, pra ficar mais fácil de manusear esse cabelo aí do rabo de cavalo. E assistam até o final do vídeo, porque Seda preparou uma surpresa pra vocês, presente pras seguidoras, então assistam até o final que eu vou contar o que é essa surpresa. Não precisa fazer dedo liso em todas as mechas, é só em algumas mesmo, pra definir um pouco mais. Aí o segredo desse coque é o seguinte, você vai pegar o cachinho pela ponta, e vai prender a ponta dele acima de onde você colocou a gominha pra prender o cabelo, pra fazer o rabo de cavalo, e você vai prendendo assim, pega o cachinho pela pontinha, e prende ali na gominha onde você prendeu o cabelo. Vou pegar um pouco mais do creme, agora eu vou arrumar essa minha parte da frente, a franja. Gente, essa parte da frente vocês vão deixar ela bem solta, e vai puxar levemente só pra prender ela com um grampinho ali, pra ela não ficar totalmente solta. Mas ela vai ficar mais fofinha, não precisa esticar o cacho, como a gente fez do outro lado. Bom, gente, vocês viram que não tem segredo nenhum nesse penteado, ele é muito simples, muito rápido, muito fácil. Vocês sabem que eu tenho pouquíssimo cabelo, então eu acredito aí que quem tenha mais cabelo vai ter um certo trabalho pra prender cachinho por cachinho, mas vai ficar lindo do mesmo jeito, tá? Vai ficar mais cheio o coque, acho que vai ficar mais incrível ainda. E a minha dica pra vocês também é que vocês podem soltar um cachinho de cá, soltar um cachinho de cá. Eu achei que assim, o visual ficou mais clean, mais elegante, mas vocês podem adaptar pro gosto de vocês, não tem problema nenhum. E é isso, esse foi o penteado de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece da nossa amizade sincera e clica aqui no gostei pra mim. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo pra receber todas as novidades. Lembrando que nesse mês de dezembro vai ter vídeo todo dia, de segunda a sexta, então fica ligado aí no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Seda vai premiar 5 pessoas com creme hidratação anti-nose. Pra concorrer, vocês devem comentar no post que eu fiz no Facebook do blog, com a foto desse penteado contando uma história sua com o creme anti-nose de seda, tá bom? Então corre lá no Facebook pra participar. Tchauzinho! 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 Obrigado.